Menina do cabelo lindo, que cheiro doce que ele tem Vacio como algodão, pétula de flor Cheio de chamego e aconchego Nosso crespo é de rainha, nosso crespo é de rainha Tão bela é minha menina Nosso crespo é de rainha, nosso crespo é de rainha Tão bela é minha menina Uma tiara, uma coroa, cobrindo seus cabelos Amarrados com pompom, pompom, é cheio de estilo esse meu crespo Nosso crespo é de rainha, nosso crespo é de rainha Tão bela é minha menina Nosso crespo é de rainha, nosso crespo é de rainha Tão bela é minha menina Cabelos para pentear, cabelos para enfitar Cabelos para enrolar e traçar ou deixar como está Nosso crespo é de rainha, nosso crespo é de rainha Tão bela é minha menina Nosso crespo é de rainha, nosso crespo é de rainha Tão bela é minha menina Pichainho sim, gosto dela sim